Salve, salve, maloca do Grau! Mais um vídeo de David Stuntz, hein? Aqui no ladeirão do Grau, no meio do nada onde ninguém passa, onde só a maloca do Grau que embaça. E hoje, olha pra aí como é que tá, ó. Olha como é que tá. Tá gachou, Junior Borges. De mãos dadas, viu? É, bicho. Parceria forte no Grau. Ó, Grau, Garupado. Lá vem, lá vem, vanguelando no talento. E aí só os loucos, só os loucos, só os loucos. Dadas, vamos aí, ó. A frezezinha subindo no talento. E a QB300, bichavando tudo, desagachou o pé na alça. Só os loucos, Junior Borges. E mocinha com a mão no tanque. Suco do surf, eu gostei, acabei que não era ele, viu? Suco do surf. E a XRE. E a XRE mais talentosa do ladeirão. É bicho. Vai ser devagarzinho. Vamos tomar em grau em Garupado, meu? Só na banguela, só na banguela. Só com os loucos. Ó, brinquedo também tem, hein? Poxa, cuidado, Ataíde. Só um moleque doido, viu? Controla, filho. Dando a raladinha de leve na rave, tá? Composta mais no guidão. Que isso é melhor? Eita porra, puta que desgrava. Ó o mascotinho aí, ó. Manda um salve. Manda um salve, mano. Manda um salve, mano. Mascotinho do grau, venhinho do grau. O vídeo já deu mais de um milhão de acessos já, viu? É ele aí, ó. O protagonista, mascotinho. Tá louco, viu? Já filmo? O que é isso, já filmo? Toma aí, ó. Verretimento. Só cachorro, só louco. Toma. Eu que liga. Puxou no peito, viu? Marquinho. Só marquinha aí, que marquinha. Alô no fundo da... E aí, que grau e corte, garupado. Toma, Júnior, bote, não tomando. Trau de polpita. O que é isso, rapaz? É impressionante de loucura no ladeirão. Toma aí, ó. Alô na mão de polpita. Bota, bota para o dedo da cachorro. RL. Vai para lá, na plateia, viu? Suco do surf. Vai. Ah, o que desce e desce, hein, garupado? O que desce é ele, hein? Toma aí, ó. É isso, rapaz. Último, é parado. É bicho. Olha lá, os farolpados, ninguém entende, hein? Só os loucos entendem. Marquinho, mandando um salto, tem que ter de volta. Não sei o que eu filmo. É muita moto. Só um louco. Cuidado para não se embaraçar, filho. É bem atrás, viu? É preado a RL, hein? Vamos aí, ó. Vamos aí, ó. De polpita. Tá gachou? É isso, não tá gachando. O pneu traseiro foi parado no estacionamento. Esses R.A. talentosos aí, ó. Tá no meu tramo. Já meteu o primeiro e foi embora, ó. É bicho, né? Marquinho, carupado, mandando saude. Só um louco, o suco do suco, ele se abaixou para sair no vídeo, velho. Só um louco. Unibody, a gente é o mais mão do chão que fala, hein? Procurando o drink. Procurando o drink. Toma. Não sei nem que eu filmo, velho. É muita moto. Muito piloto. Toma aí, ó. Currasgada. É o garupa que tá acelerando. É o que quer ir, né? É o atleta do outro. É o 3-0 do grau. Olha a rainha, ó. Toma aí, ó. Só tudo bem, raladinho de leve. Toma. XRE. Só um louco. Toma aí, ó. Olha aí. Pô, esse negão. É muita moto. Chega e o cara acaba confundindo os pilotos, louco. Toma aí, ó. Garupa acelerando. Marquinho. Só na manguela. Ele quer ralar de garupa, velho. É, bicho. Tô louco. É só grau e corte o ladeirão. Ladeirão tá maior onda, não? O cara parou lá em cima pra tomar água. Falei, cadê a moto? Vamos aí, ó. Belezinha no talento, hein? O cara pegando corrida no grau de pop, viu? Gabriel, olha aí. O pé, tô de óleo queimado subindo. Toma aí, ó. Gascada. O que é isso? Passou o buraco. Foi embora. É desgrava. Só um bicho rasgando. Meutrando a pompeza. Tudo bom. Tô usando os braços no automático, é bicho, né? Gagachou. Já trabalhou? O que é isso, gagachou? Cuidado. Toma. Só não tá vendo o neutrão. É, puxou no peito a 160. Caladinho. Oxa, faz... Meu Deus do céu. Quase. Quase embolar aquele sentimento ali agora, viu? Toma aí, ó. Só um louco, velho. Que é isso, rapaz? Meio altão? Meio altão? Caladinha? Caladinha? Tem motor não, hein? É, bicho. Vamos aí, ó. Vamos aí, ó. Suas escadas. Fica, M. De légua. De milha. É o garupa acelerando, viu? Os meninos inovadores, viu? E quase, também foi parar no acostamento lá. Aqui, ó. Vamos de profetão também. É várias motos e várias cilindradas para vários gostos. Várias idades. Tem vários fãs do grau louco. Só grau louco. Toma aí, ó. Cervezona. Que é isso, rapaz? Os vão quatro cilindros aí agora. Toma aí, ó. O RL. RL. RL de bike. No meio das motos. É, bicho. Foi, mora. Que é isso, rapaz? Bota zoom. Bota zoom no menino que o menino é bom. Ah, celular fuleiro da porra, rapaz. Rapaz, o pivete é louco, viu? No meio das motos. Metendo a RL de bike. Toma. Isso aí, ó. Que é isso, Isaías? Toma aí, ó. Ibis. Que é isso, Sessão? Cadê, rapaz? Vamos atrás do outro, hein? Pé-fileira. O que é o seu nome? Pupita. Caladinha. Caladinha na rabeto, ó. Toma aí, ó. Você vê, ó. Só ralando estope. Olha lá, o garuco acelerando, ó. Só os loucos, viu? Caladinha, hein? Caladinha o meu tão, hein? Toma aí, ó. Aí, só a drozinha que eu não vejo. Já foi pro corte. Já subiu de CV300. E já desceu de surf. O que é isso, rapaz? Olha lá, o garuco acelerando, ó. Os meninos é louco, viu? Eu tenho que gravar esse dia, viu? Os meninos é bom, viu? Toma. Toma o peito. A cervejona de pezinha, noventão. Mais uma transmissão de David Stutt, aqui, ó. Vivo na arena. Eu vou encerrar esse vídeo aqui agora. E vá lá. Mais like, like na página do moleque. Assista esse vídeo e muitos outros. Até já e até a próxima quinta. Fui!